Viagem na eletricidade O retorno do homem Não que a gente goste muito de repetir as coisas, mas entre nossos alunos de altos estudos elétricos, ainda vejo alguns que não estavam aqui da última vez. Em um circuito elétrico elementar, há três grandezas essenciais, ligadas entre elas por uma lei, dita lei de Ohm. As fontes do gênero dessas que a gente encontra nas paredes, fornecem uma tensão praticamente constante. U está fixo, se diminuirmos R, I vai aumentar, e se aumentarmos R, I vai diminuir. Assim, à medida que acrescentamos resistências em série, a intensidade no circuito vai diminuir. Isso é normal, já que a resistência total, ou resistência equivalente, é igual à soma de cada uma das resistências. Caso contrário, você sabe que o Sr. Volta encontraria nos terminais de cada resistência uma certa tensão, que você poderia facilmente calcular. Mas, como diz o Sr. Ohm, o importante é saber que, caso a gente assome, encontraremos exatamente a tensão nos terminais da fonte. Primeira consequência da lei de Ohm. Em série, a soma das tensões dos terminais das resistências é igual à tensão nos terminais da fonte. Bem, mas com bastante frequência, e principalmente nas instalações das casas, as ligações são em paralelo, o que, no esquema, corresponde a isso aqui. A tensão nos terminais de cada resistência é a mesma. Nesse ponto, estamos de acordo. Para começar, se houver apenas uma resistência no circuito, passará uma corrente grande I, que o Sr. Ampere poderia medir, mas que a gente poderia calcular com bastante facilidade também. Uma segunda resistência em paralelo vai deixar passar uma corrente I2, de modo que a intensidade total aumenta. Uma terceira resistência deixa passar uma corrente I3, e a fonte, boa garota, fornece sempre. Portanto, segundo a consequência da lei de Ohm, em paralelo, a soma das intensidades em cada resistência é igual à intensidade total fornecida pela fonte. Então, é preciso que tudo isso esteja bem claro. Em série, a intensidade é a mesma em cada resistência, e a soma das tensões dos terminais é igual à tensão dos terminais da fonte. Em paralelo, é a tensão dos terminais que é a mesma, e a soma da intensidade é igual àquela que sai e volta da fonte. Se você entendeu isso, você entendeu quase tudo. Ah, sobrou uma última coisa. A resistência equivalente de várias resistências em paralelo é, claro, o valor da resistência única que deixará passar a mesma corrente total. Quanto mais resistência a gente acrescenta em paralelo, mais aumenta a corrente total. Portanto, o valor da resistência equivalente diminui. Ah, mas veja bem que não é a mesma coisa que há pouco. Elas não se juntam mais, nossas resistências. Então, o que elas fazem? Para isso, chamaremos nosso matemático de plantão. Caro matemático, três resistências em paralelo. De 100, 10 e 1 ohm, dá uma resistência equivalente a quanto? Um... 0,9 ohms, aproximadamente. Ele tem razão, pois em paralelo a resistência equivalente é sempre menor que a menor das resistências. Como ele fez essa conta, nosso matemático? Ele se serviu do contrário. 1 dividido por R1 mais 1 dividido por R2 mais 1 dividido por R3 é igual a 1 dividido pela resistência equivalente. Mas eu vejo alguém preocupado. O que fazer quando temos resistências que sejam metade em série e metade em paralelo? Isso não é mais complicado. A forma do contrário vai nos dar a resistência equivalente das duas resistências em paralelo. Essa resistência equivalente está, então, em série com a terceira. E aqui elas se juntam, pura e simplesmente, para dar a resistência total. Mas voltemos às fontes. Sr. Volta, por acaso suas pilhas de 1,5 volt são fontes de tensão constante, como nossas tomadas de corrente? Veremos. Tensão nos terminais 1,5 volts. Perfeito. Agora, ligamos uma resistência de 1 ohm. Tensão nos terminais agora de 0,75 volts? Então, Sr. Volta, suas pilhas não são de boa qualidade? Oh, elas são de boa qualidade, sim. É preciso somente saber que as pilhas também têm uma certa resistência, dita resistência interna. Elas têm esse direito. Quando você liga sua resistência, isso equivale a esse circuito aqui. Circuito série, você notará. E, supondo que a resistência interna da pilha seja de 1 ohm, ela também, em sua resistência, você não terá nada além da metade da tensão. E eis por que sua pilha muda. Eu quero dizer, ela não é uma fonte de tensão constante. Obrigado, Sr. Volta. E é o Sr. Ohm, novamente, que vai tirar a conclusão disso tudo. Todo gerador é caracterizado por duas coisas. Sua força eletromotriz E e sua resistência interna R. Logo que ela fornece uma corrente I. E a tensão em seus terminais é igual à força eletromotriz menos a queda de tensão na resistência interna. Ainda é a lei de Ohm. Mas a chamamos de lei de Ohm generalizada. Parabéns, Sr. Ohms. Assim, graças ao general Ohm e as suas astúcias em eletricidade, a gente continua se encontrando por aqui. Ainda é a lei de Ohm generalizada.